Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando em sessão virtual, público e solene, a cerimônia de colação de grau extemporânea da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Destaçamos a presença das autoridades universitárias e os convidamos para as assinaturas eletrônicas. O conselheiro do Conselho Universitário no exercício da Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Silvio Luiz Fusca Silva, a diretora de ensino da Pró-Reitoria de Graduação, professora Cristiane Aparecida Voipi Soschi, a diretora do setor de ciências humanas, letras de artes, professora Silvana Oliveira, e a secretária DOS, professora Marcela Peixeira Godói. Iniciando o teatro, convidamos o conselheiro do Conselho Universitário e o professor Silvio Luiz Fusca da Silva para realizar a abertura oficial dessa cerimônia. Declaro aberta a cerimônia de colação de grau da Universidade Estadual de Ponta Grossa em sessão virtual, pública e solene. Como primeiro ato dessa cerimônia de colação de grau, será tomado o termo de fidelidade aos deveres profissionais através da realização do juramento oficial dos cursos. Convidamos o graduando Felipe Emanuel Dolentei Muraro para que, de maneira remota, com o braço direito defendi-lo à frente, preste ter uma desfidelidade aos deveres profissionais. Juro solenemente, consciente da responsabilidade no exercício de minha profissão, consagrar o melhor do meu espírito e o máximo de minhas energias ao desenvolvimento da humanidade, para promover o bem-estar e a evolução da sociedade, a preservação da natureza, o progresso e a grandeza da pátria, mantendo elevados os ideais de minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética, da legalidade e da moral. Assim eu juro. 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 No segundo ato, daremos continuidade à imposição de grau em tempo real com os graduandos de forma remota. Os graduandos receberão a imposição de grau e assinarão eletronicamente os documentos de arquitetura. Do curso de bacharelado em agronomia, Felipe Emanuel Donenquei Mouraro. Na qualidade de conselheiro do Conselho Universitário, no exercício da reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, usando das atribuições que me são conferidas pelas leis da República, pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade, confiro a você, Felipe, o grau de bacharel em agronomia. Muito obrigado, professor. Do curso de licenciatura em Educação Física, Jéssica Kellen Martins Zamboni. Confiro a você, Jéssica, o grau de licenciada. Obrigada, professor. Do curso de bacharelado em farmácia, Arielen Machado James. Confiro a você, Arielen, o grau de bacharel. Obrigada, professor. Do curso de licenciatura em pedagogia, modalidade de dância, Evelyn Fernanda Aparecida Rocha. Confiro a você, Evelyn, o grau de licenciada. Obrigada, professor. Do curso de licenciatura em pedagogia, Marcia Elexasti. Confiro a você, Marcia, o grau de licenciada. Obrigada, professor. Do curso de licenciatura em letras, português e espanhol, Alice Elyse Elyse. Confiro a você, Alice, o grau de licenciada. Obrigada. Juliano Fernandes Ribeiro. Confiro a você, Juliano, o grau de licenciado. Ronaldo Aurélio Gimenez Garcia. Confiro a você, Ronaldo, o grau de licenciado. Obrigado, professor. Do curso de bacharelado em serviço social, Sabrina Vieira da Silva. Confiro a você, Sabrina, o grau de bacharela. Obrigada, professor. Talissa Cristela. Confiro a você, Talissa, o grau de bacharela. Obrigada, professor. Neste momento, pedimos a assinatura eletrônica de todos os graduados do Sistema Eletrônico de Informação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Senhoras e senhores, aos mais novos graduados da Universidade Estadual de Ponta Grossa, os nossos aplausos. Felicitando a dispensa da leitura da ata, convidamos o conselheiro do Conselho Universitário no exercício da reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Silvio Luiz Furt da Silva, para a sua saudação e encerramento da sua cerimônia. Caros licenciados e bachareis, vocês, neste momento, participam de uma solenidade que lhes outorga o título ou de licenciado ou de bacharel que lhes permite o exercício profissional. Então, a partir de hoje, vocês já estão, digamos, legalmente habilitados para exercer as profissões que escolheram. Neste momento, eu gostaria de trazer uma mensagem da nossa universidade, que é que essa é uma etapa da vida profissional de todos nós que participamos e que é resultado de uma escolha, né, e que, às vezes, se inicia lá nos nossos tempos de infância, né, quando, muito comumente, as pessoas nos perguntam o que você pretende ser quando crescer, né. Obviamente que essa escolha tem determinadas influências naqueles momentos, mas chega uma etapa da nossa vida, né, que corresponde ao famoso vestibular, né, outros processos de acesso à universidade em que a gente acaba tendo que, digamos assim, formalizar essa escolha, né, ou seja, defini-la de maneira definitiva. E, obviamente, nessa escolha, um dos elementos importantes é a escolha de uma instituição de ensino dentro das inúmeras, né, com grande competência que existem no nosso país e mesmo fora do Brasil, em que a gente escolhe uma dessas instituições, né, então a gente, como universidade, tem essa gratidão por esse deferimento por parte de vocês da escolha da UEPG como uma instituição que os formou profissionalmente, né. É óbvio que durante todo esse processo de formação, ou seja, desses momentos que vocês vivenciaram a universidade, não foram momentos fáceis, né, mas foram momentos que mereceu por parte de vocês dedicação, né, muitos momentos de frustração, muitos momentos de alegria, né, e que, obviamente, isso culmina com a cerimônia de hoje em que vocês recebem a imposição de grau, tá. em geral, a vida universitária é uma daquelas etapas da nossa vida, né, profissional, das mais ricas e mais interessantes, e, obviamente, é uma etapa que nunca mais se repetirá, né, então, acho que vocês vão levar na memória, né, as amizades, os bons momentos, os maus momentos, porque isso tudo faz parte desse processo de formação que a gente passa dentro de uma universidade, tá. Então, a gente termina aqui a fala agradecendo a oportunidade e a deferência que vocês deram à Universidade Estadual de Ponta Grossa de participar dessa etapa extremamente importante da vida das pessoas que é a formação profissional, né. Para aqueles que vão seguir a sua carreira e vão buscar outros espaços, tenham bastante sucesso nessa empreitada, né, que continua a partir de hoje. E aqueles que continuam conosco também têm igual sucesso em relação à formação de pós-graduação que talvez alguns já estejam continuando aqui conosco, né. Então, mas para aqueles, para vocês todos, tenho certeza de que vocês, juntos com professores e técnicos administrativos, ajudaram a construir a história da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vocês deixaram, cada um de vocês, um pedaço nessa construção dessa universidade que a cada dia tem melhorado, tem conseguido constituir-se com uma instituição importante, relevante e que é, digamos, tem um reconhecimento internacional. Então, na verdade, o diploma que vocês levam da Universidade Estadual de Ponta Grossa leva, carrega também todo esse processo. Então, finalizando, minhas palavras, digo, muitas felicidades para vocês nessas novas jornadas, nessas coisas e tenho certeza de que a UEPG é a casa de vocês e que vai estar sempre de portas abertas para recebê-los. Bom dia a todos e a todas. Parabéns. A Universidade Estadual de Ponta Grossa congratula-se com os dignos profissionais, cumprimentando-os pelo grau recebido, ao mesmo tempo que estende os cumprimentos aos seus familiares e convidados. Tenham todos um bom dia. Bom dia a todos e sucesso, Irmã, no futuro. Parabéns aí, sucesso e felicidades para todos e todas. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada. 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 Obrigado.